Música Beleza então galera bom dia tudo bem com vocês Então vamos aí mais para um episódio Beleza então Beleza agitada no caminhão né O carro anda de freio Vai ficar tudo legal ok Valeu Aqui o menino está lavando os carros aí né Os para-bris aí dos carros Nós vamos gravando ao vivo e agora É aqui na capital sergipana Aracaju O que é? 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 A ponte terrestre em Itabaiana Aracaju O que é? 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 Vamos lá. 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 Gente boa da melhor qualidade e qualificado e profissional é ele, galera. Então chegue lá na Itatruque e procure o mecânico, o Gago, que ele vai deixar-se também bem qualificado, chique paganizado, hein, Gago? Você é o cara, né? Da Itatruque, na Itatruque, na cidade da Baiana. Tá, 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 tá? E aí, tá, 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 tá? E aí, tá, 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 tá? Fortaleza. Por aí se vai, né? Só cantinhos. Quase que se morra. Vamos ver aí. E aqui nós estamos na 235. Passei de madrugada aqui. O abdegão está regadão. Descarregou e agora vamos dar um grau, né? E agora vamos dar um grau na ferramenta de trabalho. E já que é uma nova porta-braça para Inácio, a Rize, a Genô. Tom em Belinha. É, Tom. É o famoso Jombo Cudo. Olha o movimento, galera. É, o movimento qualificado, chique, bacanizado. É, o movimento qualificado. E aí, o movimento qualificado. E aí, o movimento qualificado. É, o movimento qualificado. E aí, o movimento qualificado. Eu, 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 eu. E aí, eu, eu, eu pego. Terceira faixa Faixa adicional É o dever dos caminhões Pesado, né, galera? A faixa Adicional Mais subida, né? Se o cara não anda, fica aí que ele vai entrar aqui E eu vou para a faixa normal É se passa esse caminhão logo aqui, né, velho? Vou ver se eu passo logo ele aqui, pai Pra ficar atrás da Sarataca Pra ficar atrás da Sarataca Na Teira E Se Eponам Se U Aponha C Se Se ẩ Se Seg É galera, como eu falei lá naquele vídeo Lá naquela seca do sestão Vejo aqui tudo verdinho Você que assiste o canal Caminhão de Rio e do Universo Aí está vendo a diferença Mas é o clima, né? Porque aqui o clima é essa maravilha Não é só de ninho Lá é Comutador de borra 31 graus Lá está uns 40 graus Dessa hora Mas lá é que é tudo, galera Aí as aves não aguentam, né? E aqui é assim A paisagem é tudo verdinha Mas eu explico tudo no vídeo aí pra vocês Já expliquei, né? Então Dando mais uma dica Aqui a espalhinha toda explorando Lá só flora Um baldaico Que resiste a seca Aqui fica bem amarelinho Um baldaico Amor São c�gra Som-nino Meu Amor Amor Sim Com-nino 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 E aí tem a fazenda Boa Luz galera, ponto turístico muito, muito aconchegante, né? Eu tenho que ir lá também, galera, para mostrar a cova, para matar a cova e mostrar o pau, né? E aí vocês vão na internet aí, a pesquisar da Boa Luz, reserva Boa Luz, olha aí. Falar a verdade eu não fui lá ainda, né? Eu já expliquei aí. Tenho que ir lá numa folga aí de domingo, para mostrar ao vivo e arroba isso para vocês. E aqui estão em Genevapos, a gente tem papeiro aqui na Rádio, da BR. Tchau. 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 Muito bonito o interior aqui, viu galera? Esse cana avial aí. A floresta. Muito lindo de se ver. É você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele like, deixe o seu like e o seu comentário. E você que já é inscrito, deixe o seu like também e o comentário. Beleza, então? Valeu galera, um forte abraço. O vídeo fica bom para vocês verem aí, né? Compartilhar. É só alegria. Tome a ver. Tchau. 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 Obrigado por assistir.